É agora que eu faço pra dar cuidado Eu tenho que cuidar dela Tira fora, né? Tira fora, né? Puta merda! Puta merda! Me dê isso agora, me dê! Vamos embora de nosso pincel O que? Eu tô indo no meio do tiroteio aqui Ai caramba, ai caramba Corre! Ui! Corre negada Rapaz, eu caí no frevo aqui, ó E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!